Bom, a entrada deles deve ser por aqui, né? A gente tá falando aqui que tem tipo um holding area Uma parte onde a gente tem que parar lá pra depois eles chamarem a gente Uma área de espera, né? E a obra, se eu não me engano, é essa daí, ó Na rodovia mesmo, né? Aproveitar que o trânsito parou e dar uma controlada aqui pra ver direitinho Pela indicação aqui, tá falando que é atrás do McDonald's E aí 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 mas tem uma rotatória aí a gente passa pro Gilmar da Ponte volta Vamos voltar Lá Já estou até vendo A CIDADE NO BRASIL Vamos dar o balão aqui Ainda bem que tem uma rotatória aqui O problema é se eu tiver que voltar lá em cima de novo E descer pra cá de novo E aquela treta, né? A CIDADE NO BRASIL Acho que ali não dá pra entrar, né? Passar por trás desses galpões aí Ou se não por trás ali do McDonald's Como é que é? Eu tenho que ir lá onde está aquele Scania lá E aí? Eu tenho que ir lá onde está Eu tenho que ir lá onde está Eu tenho que ir lá onde está Aqui vai sair dentro do estacionamento do McDonald's, né? Não dá Ali a gente não vira Vamos ver se dá pra virar nessa outra aqui E aí? 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 Se desse pra dar o quebra aqui Até que eu faria Mas não dá Tem que voltar lá Tem que voltar lá Debaixo da rodovia lá Fazer o giro e voltar pra cá de novo Fazer o quê, né? Olha? Aí? E aí? É pra complementar a neve, né? Olha só Sabe nós estamos bem na fita hoje? Será que nós estamos bem na fita hoje? E eu ainda errei a saída ali ainda Agora tenho que fazer mais umas milhazinhas aqui pra frente Achar a ponte e voltar pra trás Pra acabar mesmo Tirei a cama de lá porque só não dava pra ver nada Fica batendo A água vem na para-brisa Fica ruim de ver Câmera na cabeça Sempre, já parou Se eu for falar parou Acabou Acabou a neve Como diz meu caro amigo Bruno Novellino Vem só pra dar aquela incomodadinha Se tem uma saída aqui Passar por cima daquela ponte lá Voltar lá atrás lá Aí já chega Chegando e empurrando pra dentro Chegando e empurrando pra dentro Deu Escolhegado, bichão! Vai pegar essa aqui e descendo pra lá, né? Aí cinco minutinhos nós estamos lá de novo. E o foda é que essa carreta aqui é da empresa, né? Daquela que faz a elaboração do ferro lá, né? Se eu fosse pelo menos da nossa, né? O problema é que eu precisaria descarregava aqui e já voltava pro pátio, né? Pátio da minha empresa, né? Então, como eu tô com a carreta deles, quando eu descarregar, eu tenho que voltar lá naquele porto lá de novo pra deixar essa carreta lá, né? Que é deles, né? Calma aí de novo, ó. Agora vamos chegar entrando, ó. Cadê a entrada da bagaia? Ó, o caminhãozinho já vazou, já, ó. Aquele furgãozinho ali, eu não gostei dele não, hein, meu chapa? Ele tá num lugar muito ali, muito ruim. Vai deixar ele aí mesmo? Você é corajoso, hein? Você é bichão doido mesmo, hein? Confiar no clandestino? Como você está? Vou pegar a botina ali já e preparar tudo. A gente vai começar a descarregar. Praticamente, ficamos aqui uma hora. Andamos pra cima e pra baixo, igual bosta na água. E eles não descarregaram. Aqueles ferros que estão ali no chão, ali, ó. Ele é o mesmo que está em cima da carga. Acho que alguém... Alguém cagou no pau com a galinha? E mandou a mesma carga que ele já tem aqui, né? Vamos passar do lado aí da... Da escavadeira aí, ó. E vamos embora. Vamos embora com a carga em cima. Cadê o... Da escavadeira ali? Da escavadeira ali? Ah, que era... Passcionada aí? Beste praba aqui, a próxima? E que é a parede que... Ela é esta via. Tá streets que não perde aqui. Então vamos colocar. E a sua busca... Agora ele se tocou, né? Aí, ué, já deu Vamos ver se vai dar pra sair, né, bicho? Ih, ó, vai sair não, ó Vai subir em cima dos cones, ali, ó Vira os cones, né, gente? Tá só colado lá, ó Quebrou os negocinho tudo ali, os plásticos, né? Mas saímos Aí, ó Saída desse aí não ficou muito boa não, mas Agora é enfrentar essa fila aqui, né? Tem que dar o balão aí na rotatória e voltar pra cá Pegar essa fila básica aí de novo Fazer o que eu quiser o ferro do clandestino ou levar o ferro pra trás? Obviamente, como sempre, curtiu aquele like fodacho pra fortalecer a amizade Porque nóis é nóis Cês sabem muito bem que sem nóis, nóis não seria nóis Nóis seria outros Beijo na bunda, galera Até a próxima e fumo, ó Tchau! 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 Tchau!